Música Nesses últimos dias muitos leitores têm enviado e-mail, torpedos, mensagens por WhatsApp e usado esse espaço de opinião de leitor aqui mesmo deste site e me fazendo perguntas a respeito dos 100 dias do governador Ivo Sartori sobre o governo da presidente Dilma Rousseff, ninguém quer saber mais nada porque não podiam ser piores as avaliações que todos têm feito, inclusive eu aqui já existe inclusive pesquisa do Datafolha a respeito do desempenho da presidente nesses primeiros 100 dias os resultados são catastróficos eu conversei na manhã desta terça-feira com a diretora do Instituto Amostra, Margaret Sauer o forte da Margaret Sauer é pesquisa sobre ambientes políticos claro que o ganha-pão dela está mais até relacionado com pesquisas para corporações, para empresas principalmente novos produtos, lançamentos, posição no mercado mas o que me interessava saber exatamente são pesquisas a respeito dos 100 dias do Sartori perguntei para ela, vocês da amostra não fizeram? não, nós só fazemos quando, sob encomenda, se alguém encomendar ninguém encomendou, ninguém pagou, eu não vou fazer mas ela me passou uma inconfidência, no entanto e me disse o seguinte, olha eu tenho trabalhado para muitas prefeituras municipais aqui do estado não quis dizer quais são, fazendo trabalho de pesquisa para eles eles é que querem saber algumas coisas a respeito do desempenho das suas administrações nas suas cidades mas nós temos aproveitado e feito algumas perguntas a respeito dos governos Dilma Rousseff e Zé Ivo Sartori a respeito do governo da Dilma Rousseff, eu posso dizer para ti aquilo que não é novidade nenhuma ou seja, o prestígio dela está debaixo do cachorro mesmo está no chão todo mundo é ruim ou péssimo olha, ela estava me fazendo referência a pesquisas feitas no interior do Rio Grande do Sul em municípios do interior do Rio Grande do Sul cidades menores, portanto onde não é muito comum o eleitorado nutriram tal grau de rejeição de um governo, seja municipal, estadual ou federal mas esse aí, o da Dilma, está assim está no fim, né está no fim engraçado que está no começo o governo, mas ele já está no fim bom, senhores e o Zé Ivo Sartori, eu quis saber bom, o que eu posso dizer para ti é que as pessoas estão considerando o governo dele regular é uma má nota, regular não é uma boa nota já esteve melhor, claro, tanto que foi eleito mas se tivesse que dar uma nota hoje seria abaixo de 5, está regular eu confesso para vocês que até esperava coisa pior por que razão? ora, nesses 100 dias não tem pesquisa feita ainda ninguém fez pesquisa sobre os 100 dias está até estranhando isso a RBS que a todo momento faz pesquisa para isso pesquisa para aquilo também é a única, parece que faz pesquisa aqui consegue pagá-la com o instituto de pesquisa mas não tem mas se eu esperar uma coisa pior por que razão? olha, eu votei no Sartori por que razão? porque nesses 100 dias o governo, ele realmente passou choramingando, chorando pelos cantos tem razão para chorar? claro que tem razão para chorar você se debulharia em lágrimas se conseguisse dar uma olhada no balanço do Estado aliás, o secretário da Fazenda Giovanni Fels nesta terça-feira entregou o balanço para o presidente da Assembleia Edson Brunck reclamou que ele deveria também produzir um balanço mais didático para que as pessoas que não dominam o economês, nem o contabilês possam ler e saber de tudo mas, no frigir das contas é melhor até que o Bruno nem entenda o balanço que ele recebeu porque a situação realmente é caótica então primeiro o eleitorado está vendo que o governo está choramingando está chorando está chorando, chorando eu até almocei terça-feira, meio-dia com o vice-prefeito de Porto Alegre fomos comer em um restaurante árabe ali na ali na Cristóvão Colombo do lado total eu recomendo para vocês é uma comida bem simples o local é simples não vão se surpreender muito simples chega cedo ali para pedir vai pelo cardápio tem coisa o quibezinho deles é muito bom o kafta também muito bom eles têm vários pratos ali inclusive um arroz com ervilha delicioso para o conselho as filhas do do proprietário que atende os clientes mas eu almocei ali bom, vou ficar falando cardápio aqui para vocês mas eu estive ali almoçando com eu já vou concluir com o Sebastião Mello e estávamos falando justamente sobre essas coisas todas aí e eu dizia para ele o seguinte olha, a situação do governador Sartori é como a situação do dono de casa que fica chorando as pitangas pelos cantos o tempo todo dentro de casa ah, porque assim não dá eu não consigo pagar minhas contas eu estou endividado o cartão venceu o que eu ganho não é suficiente para pagar minhas contas o tempo todo olha é deprimente isso aí a família fica deprimida o que a família espera? ela já apertou o cinto o quanto podia não tem mesmo muita alternativa porque na verdade quando se chega a uma situação com essa seja governo ou família as pessoas têm ou os governantes têm poucas alternativas o aumento da receita essa receita aqui do Estado ela praticamente ela é inelástica é inelástica não, pode tomar um empréstimo a empréstimo não tem que pagar depois não, vou pegar o cartão e não vai ter que pagar o cartão então é muito é muito inelástico as despesas sim essas dá para cortar e dá para cortar fundo dá para cortar muito fundo algumas delas não vão ter efeito imediato as que podiam ter efeito imediato praticamente o Sartori avançou ele podia ter avançado mais e deveria ter avançado mais muito mais mas não avançou de modo que se passaram cem dias aí mas o pior de tudo como eu ia dizendo é o seguinte é o sujeito está em casa diante de todo esse cenário mas não oferece uma esperança para as pessoas não olha meus filhos minha mulher eu estou realmente nessa situação assim falimentar mas a minha esperança para o futuro o que eu vou fazer eu vou quebrar eu vou pedir falência da nossa família ou eu vou buscar uma solução que é essa essa que vamos fazer bom passado esses seis dias o governo não diz o que vai fazer simplesmente não diz o que vai fazer fica empurrando a coisa com a barriga com a barriga com a barriga e só lamentando chorando 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 e não não apresenta alternativas não apresenta soluções o que que é população um estado rico Rio Grande do Sul isso aqui olha nós não estamos falando aqui de nenhum Piauí viu de uma Lagoas do Amapá nós estamos falando de um estado poderoso e rico que é o caso do Rio Grande do Sul que tem um governo pobre nós temos aqui infelizmente um estado rico de gente muito trabalhadora organizada combativa mas temos um governo olha não quero usar palavrão mas senhores é bem o que vocês estão pensando mesmo e não estamos vendo alternativas quais são as alternativas não adianta ficar de conversa hoje mesmo uma pessoa um jornalista me diz ah mas o governador Sartori tem um tempo diferente do tempo das pessoas ele tem um tempo diferente não um governador não pode ter um tempo diferente das pessoas se ele tem ou teve um tempo diferente é mais lento vai ter que acelerar o passo porque as pessoas não 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 é assim com as pessoas não são não é a população gaúcha que tem que se ajustar se ajustar ao governador é o governador que tem que se ajustar ao tempo das pessoas e o nosso tempo é o seguinte nós temos pressa e queremos soluções é isso que as pessoas estão dizendo nós temos pressa e queremos soluções foi eleito para governar o estado pegue esse pião na unha e trate de dizer para a gente qual é a solução que tem pela frente e toque esse barco muro de lamentações senhores é em Israel não é aqui no Rio Grande do Sul estou chato hoje mas é isso aí mesmo eu volto a manhã Música Música Legenda Adriana Zanotto